Nós vamos fazer o exame de um texto bíblico que fala sobre a questão de obediência, desobediência, rebeldia e assim por diante. É um texto muito instrutivo, um dos textos mais instrutivos da Bíblia sobre esse assunto. No entanto, como vocês viram nos outros dias, os que vieram nos outros dias, o nosso pavilhão aqui costuma encher perto das três horas. O pessoal se atrasa um pouco depois do almoço, vem fazendo a digestão devagarzinho. Então, é muito importante que a discussão esteja baseada no texto bíblico. Por isso, quero convidar vocês para prestarem bem atenção na exposição do texto bíblico. Nós teremos uma exposição hoje um pouco flexível, meio solta, porque o texto é grande. Se eu for fazer uma exposição exegética bem criteriosa, nós não vamos sair daqui hoje. Então, vamos examinar 20 versículos. Tem pelo menos uns oito assuntos diferentes dentro dessa passagem. Então, eu vou preferir fazer uma leitura comentada. A gente vai lendo o texto e comentando aspectos tão relacionados com obediência e desobediência, a rebeldia, etc. Mas é muito importante que vocês se lembrem do texto na hora da discussão. A gente quer realmente praticar a palavra de Deus. E não simplesmente... Um dos males que há na igreja hoje, em termos de pregação, que desvia a igreja do evangelho verdadeiro, é o pluralismo. A igreja hoje está... Muito comum hoje você ouvir o pregador ficar citando escritores, e muitos nem crentes não são. Nós estamos virando quase adventistas. As Ellen Whites das denominações, mesmo as conservadoras, estão praticamente chegando no nível de literatura inspirada já. O sujeito é capaz de nem ler a Bíblia, só ler o teólogo preferido dele. E, quando não, está citando teóricos que nem crentes não são, que têm um conhecimento enganoso, iludido, parcial, que até serve para nos estimular a buscar a verdade, mas que não são a verdade. Então, eu não ouso pregar para vocês, baseados nem mesmo nos teóricos preferidos que eu tenho na área da psicologia. Eu gosto muito de psicodrama, principalmente da Escola de Moreno, ser argentino aí, todo o pessoal que estava em volta dele. Tem um cara que eu acho que faz muito sentido, bermudez roxas, tem outros teóricos da psicologia que eu admiro muito. Eu não ouso pregar para vocês, baseado no que eles disseram, porque o que eles disseram, sobretudo, é mentiroso. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, o que Deus diz é verdade, o resto, se não for o que Deus diz, é mentira. Eu não ouso basear a minha vida, meu pastoreio, o aconselhamento bíblico, a não ser na própria Escritura. Agora, falar sobre a Bíblia não é falar a Bíblia, não. Tem muita gente, muita gente, falando sobre a Bíblia. Eu tenho lá uma ideia, e aí eu escolho um versículo que está de acordo com a minha ideia, e aí eu vou expor a minha ideia para vocês. E vou dar algumas referências bíblicas para autenticar a minha ideia. Então, vocês precisam aprender a reconhecer, quando alguém está pregando ou dando um estudo, se aquela ideia é dele, enfeitada com versículos. E eu vou dizer para vocês, o principal, tem um psicanalista aí que fala em tudo quanto é igreja, e ele nem muito evangélico não é de uma seita, mas é bem recebido, tudo quanto é igreja evangélica. E o que ele diz é psicanálise comum, psicanálise humana, psicanálise gerada aí na cabeça de algum teórico do mundo. Mas ele enfeita com versículos. De vez em quando ele cita um versículo, você tem a impressão de que aquela pregação é uma pregação bíblica, mas não é. Eu falei muito sobre o jovem, sobre isso com os jovens hoje de manhã. Nós estamos apresentando o problema e eles estão apresentando a resposta. É uma interação parecida com essa, um pouquinho, um pouco diferente, porque eu quero ouvir deles justamente quais são os textos bíblicos que fazem a apologia contra aquela ideia mundana. e dentro dessa visão de estar preparados para responder aquilo que o mundo diz. E eu disse para eles, não adianta nada você... Eu faço a pergunta, aí você já tem a resposta na cabeça e vai buscar agora um versículo que confirme a resposta que você tem. Isso não é pensar biblicamente. Você primeiro filosofou, depois você foi buscar a palavra de Deus. Não. Quando a gente ou está diante de uma pergunta, de um questionamento de ministério, primeiro a gente deve pensar, qual é o livro da Bíblia que fala sobre esse assunto? Qual é o capítulo da Bíblia que fala sobre esse assunto? Qual é o versículo ou a passagem, a perícope que fala sobre esse assunto? Aí, depois que eu descobri o texto que fala sobre esse assunto, eu vou estudá-lo, sem nenhum preconceito, sem nenhuma ideia preconcebida, sem nenhuma ideia de livro, de psicólogo, de coach, de não sei quem. Não. Eu simplesmente limpo minha cabeça, presto atenção no texto. O que está escrito no texto? O que significa o que está escrito no texto? E, depois, eu pratico aquilo que está escrito no texto. Então, se nós queremos experimentar realmente um cristianismo bíblico, se nós queremos verdadeiramente experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós temos que aprender a fazer teologia bíblica, uma teologia pura, sem anjos ou pressupostos filosóficos, ideias. Hoje em dia, tem gente que considera a confissão da denominação dele como inspirada. Você está no mesmo nível da Bíblia. Só falta fazer igual aos mormons. Bota mais umas páginas lá e aí vira uma Bíblia adicionada. Na verdade, tem, porque as Bíblias comentadas das diversas denominações, tem lá anotações que torcem o texto de acordo com a filosofia daquela denominação. Nós precisamos ser bíblicos, gente. Precisamos ser bíblicos. Precisamos resgatar o aspecto bíblico da Reforma Protestante. Precisamos resgatar. Foi para isso que os reformadores, e eu não estou me referindo somente àqueles que vieram do século XVI, estou me referindo aos reformadores, desde os valdenses e tantos outros, que sofreram perseguição para nos dar a Bíblia, para que a gente leia a Bíblia. Em vez de ler a Bíblia, a gente vai ler comentário. Então, nós precisamos ser mais responsáveis, termos uma teologia verdadeiramente bíblica, para que a fé dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, não esteja fundamentada em sabedoria humana, mas no poder de Deus. E a Bíblia é o poder de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Ela é o poder de Deus, e é nela que deve se fundamentar a nossa fé. Por isso, quero que você lembre bem dessa passagem. Nós vamos examinar 1 Samuel 15, 10 a 30. Vamos fazer, como eu disse, uma leitura comentada. A gente vai lendo versículo por versículo e comentando, porque são muitos versículos, e a gente não quer ultrapassar o horário. Ok? Mas eu desafio você a fazer um estudo exergético desse texto e mergulhar nele, para você entender todos os aspectos teológicos, bíblicos, toda a instrução de Deus que está dentro desse texto. Ok. Mas antes, vamos comentar um pouco sobre desobediência. Seus adolescentes são desobedientes? Ou são santinhos, assim, fazem tudo aquilo que... Como é que são? São rebeldes? Ou não? Mas outra pergunta. É normal o adolescente ser rebelde? Não, não é. Se você ver, por exemplo, os nossos adolescentes indígenas, por exemplo, estão longe de serem rebeldes. Quanto menos urbana é uma tribo indígena, mais os adolescentes nessa faixa de 13, 14, 15 anos estão incluídos, porque eles têm responsabilidades na comunidade. Aqueles que já são considerados ali adultos, eles participam do conselho com os mais velhos, eles agem em conjunto. Uma parte do individualismo está relacionada, uma parte da rebeldia está relacionada com o individualismo. O adolescente quer mostrar que ele é um indivíduo, que ele não é uma unidade com os pais, que ele tem sua própria personalidade. Por quê? Porque ele foi enganado pela ilusão da cultura que acha que a pessoa é um indivíduo. Então, esse processo desses dias estava em um grupo de psicólogos, não cristãos, psicólogos de diversas orientações, e a gente conversando. E aí eu disse, bom, porque o individualismo... Aí o psicólogo disse assim, olha, não é individualismo, você está usando o termo errado, é individuação. Olha que legal. Eu disse, então, você está se referindo ao processo e eu estou me referindo ao resultado. Ou seja, a individuação produz o individualismo. Mas o mundo acha feio falar de individualismo. Então, há um processo de individuação na adolescência e que segue pela juventude. Esse processo de individuação leva o adolescente a querer ter o próprio gosto dele, o próprio desejo dele, a própria preferência dele, a própria personalidade dele. E o mundo considera isso correto. E o mundo considera isso certo. Nós nos referimos a crianças, adolescentes e jovens individualistas, portanto, rebeldes, desobedientes, díspares. Nós nos referimos a isso como ah, você é uma criança de muita personalidade. Quer dizer, para nós, ter personalidade significa justamente ser rebelde. Será que a Bíblia concorda com isso? Coisa absurda. A Bíblia pede que nós tenhamos todos o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, a mesma atitude. Paulo falou sobre isso, Pedro falou sobre isso, Jesus falou sobre isso. Pai, que eles sejam um como tu e eu somos um. mas nós começamos a aceitar aquilo que a cultura maligna, contrária às escrituras, impõe para a gente. Porque nós vamos a uma sociedade psicologizada, onde os princípios e fundamentos que seriam morais, e que, na verdade, são imorais, são determinados pela psicologia. E, na medida que a psicologia determina que a pessoa é um indivíduo, nós começamos a acreditar nessa besteira. E o grande problema é que, quando uma pessoa tenta realmente ser um indivíduo, ela vai se destroçar, porque ela vai tentar ser aquilo que ela não é. Eu costumo dizer, baseado num conceito das personalidades, que cada um de nós é 25% eficiente e 75% deficiente. Nós só temos condições de fazer bem feito em 25% das situações. Em 75% das situações, nós vamos errar, nós vamos falhar, nós vamos precisar da ajuda de um irmão. Nós somos uma unidade. A igreja é uma unidade, a família é uma unidade. Nós temos que aprender a sermos um, a termos um só pensamento, um só sentimento, a termos uma só atitude. Precisamos aprender isso. E precisamos que os adolescentes aprendam isso. Mas, ao contrário, nós estamos valorizando o individualismo. Estamos valorizando a desobediência. Estamos aceitando que isso é normal. Eu vejo os adolescentes nos países árabes, não têm desobediência. Eu vejo os adolescentes asiáticos, não têm desobediência. Pelo menos não na proporção que nós temos. Aí você chega aqui, se o adolescente for obediente, aí todo mundo começa a achar que ele tem problema. acho que esse adolescente está com algum probleminha. Ele é muito cordato, muito alinhado. E nós achamos que o normal vai ser desobediente. Confessa aí para mim, quantos estão sendo levados aí por esse fluxo aí de começar a achar que as desobediências são normais? Agora, se vocês consideram a desobediência normal, como é que seus adolescentes vão ser? Eu criei dois filhos e eu fico abismado. Vinha um casal atrás com uma menina que não tinha três anos, quatro anos. Ah, meu Deus, que sofrimento. Duas horas e meia, essa criança pintando, bordando, e os pais não conseguem minimamente controlar, não conseguem minimamente educar, não conseguem minimamente impor alguma disciplina. Criança faz o que quer. Chuta o banco da frente. Olha, filho, não faz isso que vai incomodar a pessoa. Não quer dizer, chuta de novo. Aí o pai foi segurar a perna, e a mãe gritou, está me apertando, está me machucando. Ele é uma criança de personalidade. Personalidade maligna. Então, nós precisamos repensar nossa expectativa para com os adolescentes. Se nós realmente queremos adolescentes rebeldes, se realmente queremos situações... O pior é quando os pais são rebeldes, do líder falar assim, é melhor você não namorar, você está muito novo. E aí o pai, não, eu quero que meu filho namore para ver se ele é homem mesmo. Não é? Esse menino não vai namorar, você é muito novo. Mas meu pai deixou, minha mãe deixou. E muitas vezes, esse processo de rebeldia... Se você é pastor, talvez você já tenha ouvido, como eu, quantas vezes. Você entra no gabinete para o aconselhamento, dá uma hora de aconselhamento, abrindo a Bíblia, explicando as escrituras, para no final a pessoa dizer assim, ah, pastor, essa é sua opinião. Na minha opinião, não é minha opinião não, é o que está escrito na Bíblia. E, infelizmente, a gente vai enfrentar esse processo de um povo rebelde, desobediente, que durante muitas gerações não concorda, não se alinha, não anda junto. O feio na nossa realidade é concordar. O feio na nossa situação, na nossa cultura, é estar de acordo. O bonito é ser rebelde, ser desobediente. Será que Deus concorda com isso? Será que tem jeito de ser cristão e, ao mesmo tempo, ser rebelde? Teve uma época em que eu andei muito comovido pela desobediência civil. Desobediência civil é um instrumento de luta democrática. Andei muito entusiasmado, estudei um pouco sobre a vida de Gandhi e alguns outros, inclusive pacifistas, que praticaram aí desobediência civil. E comecei a achar que, de certa forma, o cristianismo deveria praticar desobediência civil. Possivelmente, na hora de entrar em leis que são contrárias às Escrituras, nós devemos praticar desobediência civil. Olha, se você praticar desobediência civil, Deus não quer nem conversar com você. Você tem um coração rebelde e um coração rebelde lhe revela o pecado original. Assim como, pela desobediência de um homem, o pecado entrou no mundo, Deus abomina o coração rebelde. Às vezes, nossa tradução diz o coração soberbo. Deus abomina, Deus detesta, Deus odeia um coração rebelde. Ah, mas e os apóstolos quando foram proibidos de pregar dentro do templo de Jerusalém? E eles disseram, importa obedecer, mais obedecer a Deus do que aos homens. Bom, eles não eram movidos pela rebeldia. Não havia no coração deles nenhum desejo de se rebelar contra os sacerdotes. Eles eram movidos pela obediência. O desejo deles era obedecer. Mas terminaram desobedecendo os sacerdotes. Bom, mas eles fizeram isso porque eles queriam obedecer. O coração deles estava inclinado à obediência. nós temos muitos problemas. Esses dias eu conversava com um adolescente tailandês e, na verdade, trocava mensagens. Esse adolescente tailandês, ele disse, olha, eu respeito muito a Deus. Você precisa entender isso. No budismo não tem Deus. O budismo é uma religião sem Deus. Buda não é um Deus. E ele disse, eu respeito muito a Deus. Eu oro muito para Deus. Eu agradeço tudo que eu recebo a Deus e tudo que eu preciso eu peço para Deus. O que ele quer dizer é que ele concorda com o pensamento cristão, com o Deus cristão. dos cristãos. Ele disse, mas eu não posso ir à igreja. Para ele, igreja é diferente de templo. Ele está se referindo à igreja evangélica. Eu não posso ir à igreja, porque, se eu for à igreja, meus avós vão me tirar da família, vão tirar o meu nome. E é assim mesmo. esse adolescente a obediência dele a Deus ainda não superou a obediência à tradição. O dia que a obediência dele a Deus for maior do que a obediência à tradição, ele vai terminar desagradando os avós dele. Vai ser uma dor na família para ele e para todo mundo. mas que ele não faça isso por rebeldia, que ele faça isso por obediência, com o coração obediente. Esse coração contrito, quebrantado, obediente, vai ser aceito por Deus. Então, não estou dizendo que, eventualmente, nós não vamos contrariar as ordens de políticos, as ordens de um tribunal, as ordens de alguém, mas nós não devemos fazer isso por um sentimento de rebeldia e de desobediência. Nem mesmo na tentativa de valorizar a religião, nós devemos fazer isso com um sentimento de obediência. Nosso coração deve ser um coração obediente. Amém? Versículos 10 e 11. Bom, vocês sabem a história, só introduzindo aqui, Deus mandou destruir completamente os amalequitas. Completamente. Não vou entrar aqui agora na questão da guerra do Antigo Testamento e tudo mais, nós podemos discutir isso em outro momento, não dá tempo agora. Deus mandou destruir amaleque completamente. Vai lá e destrói tudo. E Saúl não destruiu tudo. Então, começa a nossa história. Saúl voltou da guerra com um bocado de animais, de riquezas, com o rei dos amalequitas, trouxe tudo ali e estava tranquilo, sossegado. Baixou a noite, foi todo mundo dormir. Então, o Senhor falou a Samuel, arrependo-me de ter posto Saúl como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. E Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Então, a gente vê aqui uma das várias referências onde Deus manifesta a sua indignação de um modo que o ser humano possa entender. Deus não precisa se arrepender de nada porque tudo que ele faz é bom. E se Deus colocou Saúl como rei, essa era a intenção de Deus. Mas quando o Senhor diz eu me arrependo, mostra que Deus agora vai mudar o seu plano, vai mudar a sua ação. Até aqui Saúl foi rei, a partir de agora eu mudo de opinião, eu mudo de ação, eu mudo o meu plano. Não é um arrependimento de remorso, não é um arrependimento de dúvida. Deus não tem dúvida, Deus não se arrepende, no sentido em que nós nos arrependemos. Ah, eu não devia ter feito isso. O que Deus está dizendo é que a partir de agora eu vou mudar Saúl, comunicando a Samuel que a partir daquele momento Saúl não seria mais rei. Deus estava modificando essa realidade, porque tinha chegado o tempo de ele mudar. A rebeldia de Saúl desobedecendo uma ordem expressa de Deus, evidencia o juízo de Deus contra ele, ou seja, Deus deu a Saúl a chance de mostrar o seu pecado para que Deus mostrasse a sua justiça. Então, é isso que nós temos nesse texto. Deus agora vai agir por causa da rebeldia de Saúl. Saúl foi rebelde, Deus então agora vai agir. Ele disse, eu vou mudar o meu modo de agir agora que se manifestou a rebeldia de Saúl. E Samuel ficou indignado com essa rebeldia, mas ele clamou ao Senhor toda aquela noite, pedindo certamente misericórdia, porque a rejeição de Saúl traria problemas de dificuldades para todo o reino, instabilidade política, divisão das tribos, as tribos estavam divididas, separadas, havia toda uma dificuldade política, então, Samuel clamou a noite inteira, mesmo com o coração irado, com a desobediência, indignado. Deixa eu fazer uma pergunta para você, você fica indignado e indignada quando você vê a desobediência dos seus adolescentes, quando falta essa indignação, você vê um adolescente que não obedece o pai e a mãe, é mais fácil você ficar indignado se ele não te obedece, agora, quando ele não obedece o pai e a mãe, é complicado. Os adolescentes do meu tempo, quando eram adolescentes, a gente era muito santinho, todo nosso time de adolescentes era muito santinho mesmo, mas não existia líder que conseguisse fazer a gente parar de dar risada durante o culto quando alguma coisa acontecia, não existia cio, não existia, ninguém se controlava, ninguém conseguia controlar os adolescentes, e a gente também não fazia nenhuma arte durante o culto, naquela época as meninas gostavam de usar vestido com cintinho, com laço atrás, a gente só amarrava o cinto delas na trave do banco, mas a gente não fazia nada de muito errado, não, mas havia coisas que nossos líderes não conseguiam mesmo controlar e era um problema sério, mas será que nós nos indignamos quando vemos a desobediência? Será que nosso coração realmente rejeita a desobediência? Essa é a pergunta que eu quero fazer aqui. Primeira, essa é uma instrução para o texto, primeira característica de desobediência de Saul, vamos olhar, quem tiver muito torto, quiser virar a cadeira, nesse momento pode virar a cadeira, ficar bem de frente assim, depois aí na hora do debate você vira de volta na hora da mesa redonda. A primeira característica da desobediência, de madrugada Samuel foi encontro de Saul, mas lhe disseram, Saul foi para o Carmelo onde ergueu um monumento em sua própria honra, depois foi para Gilgal. na Bíblia, soberba e desobediência andam muito juntos, às vezes são intercambiáveis, uma pessoa soberba é desobediente, uma pessoa desobediente é soberba, a obediência está ligada à humildade, a desobediência está ligada à soberba, então quando a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes, ele está justamente se referindo à desobediência, o desobediente é soberbo e obediente é humilde. Saúl aqui, parece soberbo ou parece humilde? Soberbo. Já pensou? Pensou se você chegar aqui no ano que vem e eu tiver mandado fazer fotos minhas assim para colocar em toda aqui a consciência cristã dizendo o pregador do século? Já pensou? Quase messias, vice messias. O que você ia achar de mim? Agora, os seus adolescentes são soberbos ou são humildes? Eu não estou perguntando se eles são extrovertidos ou são tímidos, porque às vezes tem adolescente tímido que tem um coração mais soberbo e orgulhoso do que aquele que é mais largadão, mais extrovertido. Soberba precede a destruição. Soberba é irmã gêmea da desobediência. uma pessoa soberba tem dificuldade de acatar ordens, de acatar decisões, de acatar instruções. Agora, a nossa sociedade valoriza a soberba do adolescente. Nossa sociedade deprecia a idade e valoriza a juventude. Adolescente com a pele esticadinha, bonitinha, todo ali nas marcas, todo cheirosinho. É difícil ele ser humilde. Então, muitos adolescentes aproveitam esse empoderamento que o mundo tem dado para serem cada vez mais soberbos. E a soberba impede à obediência, porque a obediência depende da humildade. Vocês entendem isso? Vamos para a próxima característica dessa desobediência. Quando Samuel encontrou, Saúl disse, o Senhor te abençoe. Imagina, Samuel chegando ali, um homem obediente a Deus, um homem temente a Deus, já de idade, chegando ali para complementar e Saúl bonitão, altão, que o Senhor te abençoe. O ousadia. Eu segui as instruções do Senhor. Nem esperou Samuel falar, eu segui, eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou, então, que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Saúl afirma a sua obediência mesmo sendo desobediente. Não é confuso isso? Mas o que isso ele afirma a sua santidade, a sua espiritualidade? Então, eu já tive uma situação de uma desobediência na igreja do meu pastorado, onde a pessoa saiu com essa, numa reunião com os líderes da igreja para repreender essa pessoa, porque já tinha passado todos os limites. Uma pessoa olhou para os outros líderes e para mim e disse, o pastor pensa que Deus fala só com ele, mas eu sou uma pessoa de oração, Deus fala comigo, eu ouço a voz de Deus, está me desrespeitando, não sei o que, muitas vezes essa soberba vem ridiculamente atrelada a uma falsa espiritualidade, a uma demonstração de espiritualidade. Quantas vezes nós vamos encontrar, outro dia mesmo, nós estamos numa escola de ministério, onde havia alguns horários para serem obedecidos, algumas coisas, e quando deu uma hora da manhã, eu ouço o quê? Um som, um barulho incomodando as pessoas de dormirem, barulho do quê? De oração, sujeito orando, saiu, tem misericórdia, e coava pelo dormitório, eu fui lá, irmão, não é hora de orar agora, fica quieto, vai dormir, né? A pessoa acha que porque ela vai orar, ela pode ser rebelde, acha que porque vai orar, então as normas estão suspensas. Nossa escola é difícil segurar, quando dá um elevo espiritual, nossa escola disciplina, os adolescentes querem fazer vigília, querem continuar orando durante a noite, querem seguir o culto e tal, e os missionários têm uma dificuldade de botar todo mundo na obediência, as pessoas não acham que a espiritualidade delas dá a permissão de serem desobedientes, essa é uma característica da desobediência que a gente vê aqui, o senhor te abençoe, eu obedeci, estou orando, mas não é a hora de orar agora, a ordem agora é para dormir, não, mas eu não vou seguir a ordem de dormir, eu vou orar porque eu sou muito santo, não é santo não, essa oração não passa nem do forro, Deus nem vai ouvir essa oração, porque é uma oração feita em desobediência, respondeu Saúl, terceira característica, versículo 15, respondeu Saúl, soldados os trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao senhor teu Deus, mas destruímos totalmente o restante, Samuel disse Saúl, fique quieto e eu lhe direi o que o senhor me falou essa noite, respondeu Saúl, dize-me, você vê aqui um Saúl que primeiro ele coloca a culpa nos outros, já não foi ele que fez nada, foram os soldados, os soldados querem agradar a Deus, querem oferecer ofertas ao senhor, soldados querem fazer, e eu também, eu sou um bom moço, quero ouvir a palavra de Deus, fala aí a palavra de Deus, e aí? Eu estou cansado de ouvir, você expõe a palavra de Deus, é isso que está escrito na Bíblia e a pessoa diz, bom, mas essa é a sua opinião, tem outras opiniões, não dá nem para eu ficar triste que o povo vai lá, ouve o diagnóstico do médico e diz, ah, vou buscar uma segunda opinião, não é? Está na moda buscar uma segunda opinião, os médicos já, a palavra deles não vale mais nada, o sujeito vai lá, procura no Google, já sabe mais do que o médico, não é? Então, o sujeito vai buscar uma segunda opinião, não é? Ele está até disposto a ouvir a sua pregação, mas não necessariamente a colocá-la em prática. Quinta característica, e Samuel disse, está na quarta característica, ele coloca a culpa nos outros, ele é o bom moço que ouve a palavra de Deus, que faz tudo certo, mas os outros, não é? Eles é que foram culpados, e aí eu só segui, não é? Adolescente que segue os outros, é, caso, eu não fiz nada de errado, eles fizeram e aí eu fui junto, não é? Então, aí tem essa desobediência, assim, não é? Como é que você trata dessa desobediência? se o sujeito que só foi junto, não é? E Samuel disse, embora pequeno aos seus próprios olhos, você se tornou o líder das tribos de Israel, você não se tornou o líder das tribos de Israel, o senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando, vá, ou seja, você não vale nada, você é um zero à esquerda, mas Deus decidiu que você seria rei. Então, você não é rei pelos seus méritos, você é rei porque Deus decidiu te fazer rei. Agora, esse Deus que decidiu te fazer rei também te deu uma missão, ordenando, vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu o senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o senhor reprova? E disse Saúl, mas eu obedecia ao senhor, eu cumpri a missão que o senhor me designou, eu só trouxe a Gague, o rei dos amalequitas, mas exterminei os outros. E os soldados, eles tomaram algumas ovelhas e bois do despojo, era o melhor que eles acharam, para consagrar a Deus, a fim de que os sacrificarem ao senhor, seu Deus, em Gilgal. E em Gilgal aqui é a igreja de Samuel, ou seja, a igreja que Samuel ele dirige lá em Gilgal, o povo vem ali tudo se congregar em Gilgal e Samuel é o pastorzão lá, disse, nós só fizemos isso pelo bem da sua igreja, não é? Como é que faz? Eu, quando assumi o pastorado da igreja, tinha um dízimo lá, mas não dava saber que pessoa que dá esse dízimo aqui, quem é essa pessoa aqui? Ah, é a família de fulano, é um filho que está na Itália e tal, aí eu fui saber quem é esse filho, um travesti que se prostituía na Itália e que mandava o dízimo para a família entregar na igreja. Eu não quero esse dízimo, não, eu quero a obediência do seu filho andar de acordo com a vontade de Deus, quero o dízimo dele, mas infelizmente o pastor que estava antes de mim não perguntava, ninguém falava e ficou por isso mesmo, não é? Então, muitas vezes a pessoa acha que porque ela está beneficiando a igreja, beneficiando o ministério de jovens, beneficiando do ministério de adolescência, a desobediência dela é válida, é útil. Missionário da AME nem pergunta se ele tomar uma multa de trânsito a serviço da missão, ele vai lá e paga a multa do bolso dele, porque a missão não tem nada a ver com isso, mas estava trabalhando pela missão, sim, mas desobedeceu a lei de trânsito, passou no farol vermelho, passou da velocidade, mas então, estava levando o missionário, o outro missionário no aeroporto, estava atrasado, bom, quero nem saber, não é? Porque eu também, se eu desobedecer, eu vou ter que arcar com prejuízo, eu vou arcar com prejuízo, não é? Porque não é por estar servindo ao Senhor que eu tenho permissão para desobedecer. Está claro isso, gente? E aí vem uma instrução de Samuel, essa instrução é magistral, basicamente ela constitui-se aqui uma perícope, dá para fazer uma pregação completa nesses versículos do 22 ao e o 23, são dois versículos, só formam uma perícope, porque é uma instrução clara que Samuel dá acerca daquilo que ele ouviu. Eu marquei aqui, separei para dizer que essa não é uma característica da desobediência de Saúl, mas é uma instrução. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? E essa é uma característica da obediência, ela não é obediência ao líder. Eu não ouso como pai dar ordem aos meus filhos. Não é bom a gente dar ordem para os filhos. Eu quero que seja assim e acabou. Eu sou o pai, estou mandando. Eu quero que seja assim. Você é um ser humano falho. Na maior parte das vezes, eu posso ter falhado nesses vinte e tantos anos, filhos, mas na maior parte das vezes, eu sentei para os meus filhos e disse, qual é a vontade de Deus para você? O que Deus quer para você? Ah, mas eu quero ir na festa, não sei onde. Qual é a vontade de Deus para você? Qual é o querer de Deus? O que a Bíblia diz sobre isso? A obediência deve ser a obediência a Deus. Mesmo eu sendo pastor, não tenho o direito de dizer, faça assim porque eu estou mandando, porque aí o rebelde sou eu. Mesmo você sendo líder de adolescência, você não tem o direito de dizer, faça assim porque eu estou mandando. Você precisa apresentar a palavra de Deus para que as pessoas obedeçam a Deus, não a você. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra. A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Essa frase obedecer é melhor do que sacrificar ela caiu na boca do povão, virou aí um ditado popular. Mas ela é tomada no sentido errado. Quando o pessoal lá no mundo cita é melhor obedecer do que sacrificar e alguns crentes que não conhecem Bíblia também, ela tem na cabeça que se ela não obedecer ela vai se sacrificar. Ela vai sofrer. Mas sacrifício aqui não está no sentido de sofrimento. Sacrifício aqui está no sentido de oferta. Basicamente esse texto se lê assim, a obediência é melhor do que a oferta. Você vai dar quanto de oferta? 10 mil reais? Sua obediência é melhor do que a sua oferta. Você vai dar o que para o Senhor? Vai dar a sua vida inteira para o Senhor? A obediência é melhor do que a oferta. Não importa quanto dinheiro você vai dar. Não importa quão rica seja a sua oferta, seu serviço, sua dedicação. Deus quer a sua obediência. preciso entender isso acerca de obediência. Então, obedecer é melhor do que sacrificar significa obedecer é melhor do que ofertar ou do que a oferta. E a submissão, veja como ele relaciona a obediência e submissão. Ser humilde, se colocar abaixo. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. E a arrogância, veja agora, ele compara desobediência com arrogância, rebeldia com arrogância. Então, a arrogância, soberba, o orgulho, é sinônimo de rebeldia. E a arrogância como o mal da idolatria. Então, basicamente, ele compara com o paganismo, a rebeldia, a desobediência, a arrogância. É a mesma coisa de não ser crente, é a mesma coisa de ser pagão. Não tem nada a ver com o cristianismo. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Samuel tinha passado a noite inteira tentando entender o que Deus estava dizendo e soube que o Senhor estava tirando o reino de Samuel. Pequei. Olha a confissão aqui. Pequei. antes ele tinha dito que tinha feito tudo de acordo. Agora, ele disse, pequei, disse Saúl. Mas ele não fez essa confissão com vontade de se arrepender. Ele está tentando dar uma arranjada para se sair bem. Então, ele disse, pequei, disse Saúl. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora, agora ele está apresentando condições sociais aqui. Ele teve medo, ele foi o receio, o medo que levou. Agora, eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Ele quer continuar tudo normal. então, eu peço perdão, mas não conta para ninguém. Eu peço perdão, mas, ó, deixa isso quieto. Peço perdão, mas não fala para os meus pais. Peço perdão, mas não fala para o pastor, não. A pessoa não está querendo ser tratada do pecado. Ela está tentando uma aparente normalidade. está tentando emendar para continuar tudo como está, sem grandes dificuldades. E Samuel, contudo, lhe disse, não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. O que ele rejeitou? Ele rejeitou a Samuel? Não, ele rejeitou a palavra do Senhor. Quando o povo rejeitou Samuel, Deus disse, Samuel, não é você que eles estão rejeitando. É a mim. Então, nós precisamos entender que a obediência é devida não a nós. Conceito de que a obediência é devida a você é um conceito ímpio, um conceito perverso. É um conceito mundano de liderança. É como se você estivesse seguindo uma liderança de acordo com o mundo, onde os governadores desse mundo dominam sobre as pessoas. Não é assim. Não pode ser desse jeito. Não pode ser dessa forma. Nós estamos falando de obedecer ao Senhor ou desobedecer ao Senhor. Nós só somos o representante de Deus. E temos que fazer isso com temor e tremor. Portanto, você como líder, você não vai resolver a rebeldia dos adolescentes se impondo. Eu ouço muitos líderes por aí. Ah, pastor, eu falei com o meu pastor para pôr um outro líder que tenha mais respeito. Eu sou muito jovem, por isso que eles não me respeitam. Eu sou muito inexperiente, eu sou muito educado, sou muito bonzinho, por isso que eles não me respeitam. Isso não tem nada a ver. Você está tentando botar a sua ordem e está sendo desobedecido porque a sua ordem não vale nada. Fale a palavra do Senhor. Porque quando eles desobedecerem, terão desobedecido ao Senhor e não você. Deus não tem o mínimo compromisso em garantir a sua autoridade. sua pessoal, a autoridade sua. Você. Deus não tem compromisso com isso, não. O compromisso dEle é garantir a autoridade dEle. Se o adolescente desobedecer você como pessoa, ele está sendo mal educado de acordo com alguns padrões culturais, talvez nem de acordo com os nossos padrões. Já. Mas se ele desobedecer a palavra de Deus, não importa se ele é adolescente, se ele é velho, se ele é novo, ninguém despreze a tua mocidade. Se você falar a palavra de Deus, todo mundo tem que aceitar. Essa é a autoridade. Não é porque você falou, é porque Deus falou. Então, isso que Samuel coloca aqui, você rejeitou a palavra do Senhor. Sétima característica da desobediência. Quando Samuel se virou para sair, então Samuel foi saindo ali, sua capa de profeta e Saúl agarrou-se a barra do manto dele e o manto se rasgou. Ele queria segurar Samuel na marra para garantir a normalidade, para garantir que nada ia dar errado, sendo que já estava errado. E Samuel lhe disse, o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e entregou alguém que é melhor do que você. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Se você achou que Deus tinha se arrependido no sentido humano, como estava lá em cima, agora você ficou meio confuso aqui, mas eu já tinha explicado que aquele arrepender significa que Deus estava mudando o seu modo de agir, porque tinha chegado a hora, chegado o momento de fazer uma mudança ali em Israel. Então, Deus disse, eu estou mudando o meu modo de agir, mas Deus não é homem para que se arrependa, Deus não mente nem se arrepende, aquilo que ele fala é o que vai ser feito. Se ele diz que vai dar o reino, ele dá o reino, se ele diz que vai tirar o reino, ele tira o reino e pronto, e acabou. Mas, Saúl está tentando segurar as coisas do seu jeito, ele não está arrependido, ele não está mudando, ele continua rebelde e desobediente, mas ele quer fazer com que a situação seja vantajosa para ele. E aí, a oitava característica da rebeldia, Saúl repetiu, repetiu a confissão dele, pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel, volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. E assim, Samuel voltou com ele, e Saúl adorou o Senhor. Se você quiser saber por que que Samuel aqui é seu, por que que ele aceitou voltar, você vai ter que ler e analisar o restante do texto. Mas eu posso adiantar para você que muitas vezes Deus permite que uma pessoa rebelde continue até na liderança, continue até lá em cima no louvor. Eu já vi casos em que o adolescente toca no louvor e faz uma trabalhada, o líder de adolescente estabelece uma disciplina, mas o ministro de louvor diz, olha, eu não tenho nenhum outro tecladista, você não pode suspender, senão não vai ter culto no domingo. Já vi o líder de louvor dizer para o líder de adolescente, você vier tocar no lugar dele, aí você pode ir. E briga violenta. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão tentando manter as aparências. Manter as aparências é mais importante do que obedecer. E aí, para manter as aparências, a pessoa não é corrigida e continua rebelde, continua ali. Só que isso para Deus, por que Deus permite isso? Porque isso evidencia ainda mais a dureza de coração e o pecado. Existe um ensino através do Novo Testamento de que Deus esperou o pecado se evidenciar para ele poder manifestar a justiça dele. Porque senão, aí Deus estabelece a justiça. Sem o pecado ter se evidenciado, as pessoas dizem, mas quem sabe se a pessoa ia pecar? Tá bom, então Deus espera a pessoa pecar primeiro, depois manifesta a justiça dele. É um ensino que você vai encontrar, principalmente no apóstolo Paulo, essa questão da evidência do pecado para a correção. Música Música Amém.